Se falavam tanto no passado, por que agora não estão falando? Será que não interessa a essas pessoas se não tem nada a dever ou nada a temer falar? Por que não se defender se não fizeram nada de errado? Então, o silêncio também é eloquente. O silêncio também diz muita coisa. Eu sou obrigado a concordar com a Natuza, irmão. Eu sou obrigado também, você concorda comigo? Sobre os investigados que optaram pelo silêncio durante o interrogatório da Polícia Federal ontem. Então, todos eles foram interrogados ontem pela Polícia Federal, todos, sem nenhuma exceção. E todos se mantiveram em silêncio. E o silêncio deles grita. Gazeta do povo, venha comigo. Caiado defende a anistia Bolsonaro e militares para acalmar o país. Eita, Caiadão. Vamos junto comigo, meio independente. Hoje, com expectativa de Moro caçado, Ricardo Barros pede ao Bolsonaro apoio para o Senado pelo Paraná. Ex-presidente é simpático à ideia, apura o antagonista. Quando o antagonista fala, a gente não deve acreditar que normalmente é mentira, né? Mas tá bom, meio independente tá usando, eu vou ler. Ex-líder do governo Bolsonaro é considerado tropa de choque no parlamento. O deputado Ricardo Barros, PP Paraná, teria dito a Bolsonaro, PL, que pesquisas internas o colocam na liderança na corrida ao Senado em eventual cassação de Sérgio Moro. Entretanto, Paulo Martins, PL, é até o momento o nome mais mencionado para sair com o apoio do ex-presidente. Eu não acredito nisso, eu acho que o Paulo Martins vai ser candidato a prefeito, que ele vai ter certeza que vai ganhar, né? Do jeito que ele é eu, acho, eu, acho, né? Mas não sei esperar pra ver. Gazeta Brasil, imprensa brasileira barrada. Lavrov concede coletiva somente para jornalistas russos no G20. Não deu moral pra ninguém, né? Também acho, Naira Becker, também acho. Vamos lá, Gazeta do Povo. Lula recebe lira e líderes partidários numa reunião ontem. Atenção em meio, atenção entre governo e Congresso. Eita, vamos pra frente aí, Gazeta do Povo. Governo Lula derrota contribuinte na maioria, se não todos, os julgamentos no STF e STJ. Não sei se você tá devendo. E você entrar contra o governo, você vai perder. É o que a estatística da Gazeta do Povo tá dizendo. Gazeta do Povo. O Supremo tem esse grande papel de controle sobre outros poderes. Diz Dino Após. Eu achei que eles eram poderes independentes, né? Eu achei que ninguém controlava ninguém. Mas tá bom, né? Seu ministro Dino tá falando. Quem sou eu pra questionar? Metrópolis. Um ano não foi suficiente pra gente resolver todas as situações. Diz Sônia Guajajara, né? Jajaguara. Sobre mortes de Yanomamis. Em 2023, foram 363 óbitos registrados no território indígena. O ministro afirmou nessa quinta-feira que não houve descaso em nenhum momento. Diz ela, né? Space Liberdade. Bomba. Lula manda cancelar o programa Aba, Abrace o Marajó. Criado pela gestão Bolsonaro. O programa foi instituído em março de 2020 em uma ação intersetorial envolvendo 15 ministérios para desenvolvimento de Marajó. Lula não está nem aí pro povo de Marajó. Não está nem aí pras crianças. Novo espaço empreendimento. Venda de fazendas em Minas Gerais. Obrigado aí, querido. Deus abençoe vocês. Vamos mais pra frente aí. Vem comigo. Terra Brasil Notícias. Site diz que empresa investigada de presídio em Mossoró tem ligação com prisão de Marcola. Está aparecendo uma... Está um fuê esse negócio de empresa contratada para trabalhar nos presídios e fazer reformas, né? E são empresas investigadas em outras situações aí. Está um fuá esse negócio aí. Eu não vou falar nada disso aí porque está em investigação, né? Mas está um fuá esse aí. É um negócio, né? Revista Oeste. Falando em investigação, investigação descobre indícios de plano do PCC contra autoridades em Brasília de novo. É, parece que de novo aí. Ah, Ricardo Plemus. É, nós, irmão. É, Gazeta Brasil. Gilmar Mendes cobra publicamente governador do Rio de Janeiro por câmeras nos uniformes da PM do Rio. Segundo o ministro do STF, não há soluções mágicas para violência no Rio de Janeiro. É, eu concordo. Não tem mesmo. Terra Brasil Notícias. Olha quem morreu, né? Foi para o Céu. Não sei para onde, né? Não conhecia ele. Mas, enfim, morreu aos 80 anos. Wilson Fittipaldi, ex-piloto da Fórmula 1, morreu hoje, né? Antônio Carlos, quem é o Lindemar para falar alguma coisa, né, irmão? Pois é, então, Sônia Regina. Também não sei onde é que está a vovó, né? Não sei também. Terra Brasil Notícias. Cientistas, olha que legal. Desenvolvem insulina oral, que pode revolucionar o tratamento do diabetes. Agora, segundo essa matéria, as pessoas não vão mais precisar se injetar com a insulina. Vão poder tomar um comprimido e isso aí, né, Anderson Gomes? Eu concordo com você também. Eles, eles... Cristina Pereira. Eu não vou nem ler a tua pergunta, Cristina. Eu nem vou ler. Eu acredito, mas eu não vou nem ler, mas eu acredito. Tá, então, eles estão aí desenvolvendo a insulina oral, né? Através de comprimido. Jader Miguel, Deus abençoe. Aí, obrigado. Tá, Revista Oeste, olha aí, ó. MEC, Ministério da Educação, erra. Irmão, eu já vi o Ministério para fazer cagada, mas igual o Ministério... Esse, esse ministro aí, quem que é o ministro desse cara aí, né? É pitista tão velho, né? Erra de novo. E universidades têm que anular lista de espera do Sisu graças ao Ministério da Educação e seus, e seus, é, é, não funcionários não, porque não são todos, é óbvio, né? Mas a grande maioria daqueles que são contratados aí com cargos de comissão, né? Que não tem competência na maioria das vezes, absolutamente nenhuma. E aí fazem um monte de merda, né? E jogam lama aí no nome de todos os funcionários do Ministério, né? Tenho certeza que lá no Ministério da Educação tem um povo abençoado, patriota, né? Que trabalha pelo Brasil, pela educação do nosso país, mas infelizmente tem uns cagalhão lá que só fazem merda, né? A trombeta, vamos aí, ó. Professores da Rede Estadual de Minas Gerais decidem entrar em greve a partir de segunda-feira. É, eita, eita, mundo velho, né? Eita. Mas tá bom também, né? Os professores, parece que eles estão sem aumento de salário, faz bastante tempo. Márcio Nogueira, obrigado, Jaqueline de Freitas, Volta Redonda, Deus abençoe vocês todos aí, tá? Parece que os professores vão aí mesmo entrar em greve, vão numa luta pelos seus salários, né? E o instrumento que eles têm é greve. Eu acho que é lícito, greve é lícita, desde que não seja abusiva, né? Eu acho que é lícito, todo mundo tem direito de lutar pelo seu trabalho, né? Pelo seu salário, não acho ruim, eu acho que tem que melhorar, né? E procurar fazer o melhor possível, né, Sidney Varela, Deus abençoe você também, meu querido. Terra Brasil, notícia. Governo decide antecipar, presta atenção, pagamento de 30 bilhões em precatórios para ajudar crescimento no início do ano. Eu recebi algumas ovelhas falaram pra mim aí, que tem precatórios pra receber, que receberam aí no mês passado ligação de um escritório de advocacia, perguntando se eles queriam vender os precatórios por 30% do valor. Ele falou assim, cara, como é que você sabe que eu tenho precatórios? Esse é um negócio que tá em segredo de justiça, assim, ah, não sabemos, hein, tá? Por isso aí, ó, os caras antecipadamente sabem quem vai receber, eles ligam, né, pro cara que tem o precatório, compra por um terço, né, ou 25% do negócio, e aí o troço vira um alho, né? E tá bom, né, alguém, informação privilegiada, chama isso aí, né? Vamos ver o que vai acontecer aí. Traduzindo, urgente. Soldados, mais uma notícia, daquela que eu te dei, tô te dando outra. Soldados venezuelanos se infiltraram no Chile, desentraram, invadiram o Chile disfarçados para sequestrar o tenente-coronel da oposição, Ronald Correda Moreno. Denúncias indicam que agentes do DGCIM chavista se infiltraram no território chileno, numa operação militar, e sequestraram o coronel do exército que estava refugiado no Chile. É, você acha que é só os Estados Unidos que faz isso, né? Não, tem muita gente que faz também. Informações mundiais. Olha aí. Bukele. Quem elegeu Soros para ditar políticas públicas e leis? Por que ele se sente no direito de impor esta agenda? Soros e seus comparsas atingiram um muro em El Salvador. Salvadoreños estão agora imunes à sua influência. Parabéns, Bukele. Presidente de El Salvador, né, que tá fazendo um trabalho lá extraordinário. 50 anos de casados, Dorival e Mari Matei. Um abraço aí, papais do Fabiano. Deus abençoe vocês. Feliz aniversário de Casório. Aí tem o churrasco hoje aí, né, Fabiano? Puta, amor. Pena que nós estamos longe, senão nós vamos aí comer uma costela aí, né? Vai ser uma mensa. Sputnik Brasil, olha aí. Putin apoia a ideia de facilitar a mudança de estrangeiros para a Rússia se estes compartilham os valores.